É 5 e 5 E aí rapaziada chegamos Chegamos Espero que a imagem esteja com aquela Qualidade excepcional O Racha está começando As fotos estão sendo tiradas E vamos começar O Racha aqui Para vocês aí A Fera de Mauá versus a Fera de Fortaleza Apesar que o Bahia Agora já é do Brasil todo O jogo vai ser O jogo 4x4 4x4 E Vão ser Duas séries de 5 mil Aliás na melhor de 3 séries O Racha jogou a ficha no chão Olha a ficha caiu E aí é um treinamento aqui Para o Bahia não estar Mais para frente Está muito longe aqui Deixa eu ver se a hora deu uma melhoradinha aqui Como é que ele vai mandar Manda Ele vai mandar aqui para mim Assim que finalizar a live Eu já vai para você Vai que eu já falo com vocês aí Rapaziada Vamos ver se eu vou margar uma coisa Vai margar uma coisa aí Rapaziada Rapaziada Quem puder aí compartilha essa live aí Nos grupos de WhatsApp aí Beleza? Vamos lá Alguém vai margar uma coisa aí Vou dar um jeito de ir aqui É 5 mil Agora é de 3 séries 5 e 5 10 mil Isso Eu coloco 10 mil normalmente Ué, está ruim a imagem Deixa eu abrir o outro celular Para ver como é que está a imagem Qualquer coisa o derruba Volta de novo Aqui em cima Aqui em cima não pega o 3G Então a gente A gente vai ter que ir no 4G A imagem está perfeita Ah, esqueci de pegar o microfone Não, hoje não está pagando não No Mazitec Isso, Mazitec no canal do Eliano Sobral É, Eliano Sobral Eliano Sobral e Mazitec Isso Então é isso aí O áudio está ruim não É que eu não tinha ligado o microfone ainda Entendeu? Enquanto isso aqui Hoje a gente está com a presença do MC Shell Também ao vivo no Facebook Entra lá na sinuquinha Como é que é o nome? Sinuca de bico, né? Sinuca de bico Então se você quiser assistir também pelo Facebook Assistir de um ângulo aí Diferente Pode entrar lá No sinuca de bico A maior quantidade da sinuca hoje lá Do nosso amigo MC Shell O menino que fez a música do Baianinho de Mauá Tá bom? Aqui está um silêncio absurdo Ainda não subiu todo mundo E vocês esquecem esse negócio de abraço, gente A gente não vai perturbar o jogador Pedindo abraço não, tá bom? Acho que eu vou levantar um pouco mais essa câmera aqui Para dar um... Pegar de cima Porque essa mesinha é muito pequena Acho que fica bem melhor Pronto Agora acho que fica melhor para enxergar, né? Dessa altura aí, né? Agora está chegando a rapaziada aí Para curtir a modalidade Baianinho de Mauá fazendo aquele treinamento aí Para estar enfrentando aí Daqui a uns dias O Maírito lá em Sobral Ou aliás O Sobral é o nome do canal ali Lá em Itapipoca, né? Que é um jogo Concentradíssimo Lourinho Se todo mundo sabe O Lourinho não Não diz uma palavra Quando ele está jogando O jogo, né? Fala, Marcelão Conexão Sinuca O rei da bola lisa Cadê o seu amigo perreco Eu nunca mais vi, Marcelo? Rapaziada, esse Esse jogo aqui é o seguinte Esse jogo aqui Ele é um tipo de bola lisa Porém joga-se com a bola A bola branca Em alguns lugares chama-se de Carioquinha E lá no Ceará Acho que é 4x4 Não sei se esse é o nome Que dão Inclusive o Baianinho Vai estar viajando agora Para o Rio de Janeiro também Vai jogar com a Natasha lá, né? Vai estar Jogando a mesma modalidade Então Para fazer um treinozinho rápido Aí eles armaram esse jogo aqui Para poder Jogar A Lourinho está bem diferente, hein? Está tipo o quê? Mais bonito? Está mais magro? Está mais forte? Como é que está o Lourinho? Como é que eu mando aqui ao vivo? Porque eu não vou mandar Mas eu não vou mandar o Lourinho E se eu não vou mandar o Lourinho E se eu não vou mandar o Lourinho Você vai botar o Lourinho Lascado, tá num teto aqui Bem fresquinho Lembra muito aquele ar-condicionado Quando você tá naqueles carros de Uber chique Né E aqui a mesinha pequenininha Tá lá no final lá, não tá não? Eu vou mandar pra você Eu mando pra você aí, pera aí Então esse é o jogo Que vai ser Jogado lá em Itapipoca, tá bom gente? Então se você Não sabia qual era a modalidade Que o baianinho ia jogar Com o Com o Maírto Esse é o jogo E aí como é que tá a imagem Aí Dudu, manda aí Mandar aqui nos grupos Aqui de Whatsapp Quem puder aí Compartilha pra gente Essa live aí também Tá bom? A gente tá em A gente tá em Diadema A gente encontra-se em Diadema aqui, tá bom? São Paulo Bairro do Taboão Então vai compartilhando essa live Vai pra chegar bastante gente Pra esse povo que tá no trânsito aí Assistindo aqui em São Paulo Principalmente Pra esse povo que tá aí Na Bahia Que tá lá no calor Que tá lá A descaída Olha Que jogada do Mauá Mauá deixou o Lourinho apertado Agora Deixa as três bolas armadas Aqui é o seguinte Se o Lourinho jogar aquela bola em cima Da do Baianinho lá Ela não é castigada O Lourinho só perde a jogada Tá bom? O Lourinho malandramente Trava mais uma bola do Baianinho E agora Mauá A gente vai tentar matar essa bola Cinco aqui Cinco não Essa bola onze dele Ah Olha o que o Baianinho fez Malandramente Ele levou uma bola pro meio Pra poder usar aquela bola De apoio Pra poder jogar em cima De uma dessas bolas amarelas Do Lourinho E tá desarmando O jogo do Lourinho Lourinho jogou em cima Pra dar uma travada Em cima do Mauá E agora vai jogar a bola Lá em cima Lá pra segurar O jogo Não pode derrubar a bola Se derrubar Ele perde A mesma jogada E aí Mauá joga na sequência Baianinho esperto Sempre jogando lá Pra tentar pegar E jogar em cima Na bola do Lourinho E ganhar a bola dele De volta Porque se ele matar A bola do Lourinho Ele tá ganhando o jogo É verdade Eu ia falar o nome O nome da bola Lá E ia dar milha gato É, tá sem gola O jogo vale Cinco mil reais De cada um Dez mil reais Na melhor de três negras Tá bom Lourinho tentou derrubar A bola do Baianinho Não conseguiu Porque se ele derruba Ele toma a caçapa Pra ele De presença E acaba Segurando lá O Baianinho pode jogar Essa bola aqui Em cima Dessa daqui Te dá Tirar essa amarela Que pra ele Não é bom Ele Não é bom Ele Não é bom Ele dar essa boca Pra ele Então é um jogo Muito estratégico Diferente De bola lisa Nesse caso Não tem castigo O Lourinho Só toma a boca Pra ele Ele dá Castigo Já é a bola Que ele derrubou Lá Então Um jogo Muito estratégico Esse jogo Que vai jogar Valendo Cem mil reais Lá O Baianinho Versus O Marito Então se você quiser Adquirir o ingresso Lá Você vai estar entrando No site Tacada Certa E vai adquirir O seu ingresso Lá Para você assistir Esse jogão Aí Você pode ver Que não vai ser Nada fácil Pra o Mauá Enfrentar o Maírito Já que o Maírito Joga esse jogo Todo santo dia Todo dia O Maírito Tá batendo uma fichinha Com esse jogo Aí Então vai ser Duríssimo Lá A parada Vê o que vai fazer O Lourinho 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 Mata ali Acho que provavelmente Lourinho não vai querer Matar essa bola Talvez vai querer Jogar em cima Dessa bola Que tá armada Aqui na boca Pra dar uma segurada Nela E com isso Vindo a Travar o jogo Ele não vai matar Porque se ele matar Fica estranho Pra ele Ele não pode cegar Igual cega Lá na 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 bola lisa No paroímpa Na bola lisa não No paroímpa No três bolinhas Então não tem o direito De cegar Então você viu Que ele só perdeu O direito de jogar E o Mauá Vai dar um efeito Aqui Vamos ver Se o Mauá Bater na bola amarela Aí sai a bola amarela Vamos ver Que efeito Vai usar esse dadão Aí O bicho é corajoso Vamos ver Vamos ver Meu Deus Lá sai daí Lourinho Vamos ver O que vai fazer O Mauá Pegou direto Aí a bola Sai de castigo O Lourinho Escolhe a bola Que ele quer tirar Agora O jogo direto O Lourinho Escolhe qual bola Ele tem Pra tirar Ele pode tirar Essa colada Aqui E pode tirar Aquela lá Embaixo Lá Se ele tirar Essa daqui Ele vai ter Obligatamente Dar um prego Lá embaixo No Mauá Né Ele não pode Deixar essa bola De tiro Mas ele pode Também É tentar Se esconder Ali perto do giz Ali onde está Lá E deixar Travadinho Lá embaixo Vamos ver O que ele vai Fazer Lá Um jogo Muito Estudado Bom Não foi Perfeito O Lourinho Pode estar Vencendo De 1 a 0 O Mauá Essa primeira Ficha 1 a 0 Para o Mauá Vejam Vocês Que o jogo É totalmente Diferente Do que Vocês Estão Não Mandei No pessoal Vejam Vocês Que o jogo É totalmente Atípico Do que Vocês Estão Acostumados Um jogo Bem Estudado O jogo Não é Só Mataria Não Então 1 a 0 Rapaziada Então Vocês Viu Que o jogo É pegadíssimo As vezes Não dá nem Para a gente Conseguir Ler O comentário Dos senhores Então Vocês Vão Preparando Os seus nervos Que o jogo Vai ser Duro Lourinho Grande jogador Dessa modalidade Lourinho Sempre que está Para o São Paulo Arma esse jogo Com o Baianinho Já veio aqui Outras vezes E é um jogo Espetacular Espetacular Alexandre Martins Beleza Meu brother Raul Costa O Sebastião Duarte O Thiago Pontes O Wilton Ferreira O Adilson O Plínio O Wilton O Gabriel Rapaziada Tudo sintonizado Com a gente O jogo é muito pegado A gente não consegue Dar uma Uma atenção Muito no chat Mas a gente está tentando Aqui Tá bom Um jogo Estrategíssimo Então você imagina Como é que vai ser Lá Valendo Cem mil reais Como é que vai estar Naquele calor Que faz o Nordeste Meu Deus do céu Vai ser duro Parada pro Baianinho Esse jogo aqui Tá valendo Cinco mil reais São cinco De cada um Dez mil reais No final E é disputado Na nega Então o Baianinho Pra vencer Tem que bater duas direto O Lourinho Pra ganhar Tem que bater duas direto Tá bom Então gente É o seguinte Aqui Pra ganhar Cada série Tem que bater Sete mãos Então são sete mãos Que tem que bater Pra poder vencer Então cada série São sete Se empatar Aí eles vão jogar Valendo vinte mãos É uma coisa legal Olha que jogada Do Mauá O Baianinho Aí dá um verdadeiro Enquadrado Em cima do Do Lourinho Deixa o Lourinho Pensativo Vai tentar fazer O que Lourinho Talvez jogar Uma bola de tabela Jogar em cima Daquelas duas bolas Que tá lá na boca Armada lá Tentar mexer Mas tem que bater Com a qualidade Excepcional ali Dá pra ouvir? É melhor É melhor? É que você usa o microfone Olha esse microfone Ah tá Tem quanta gente aí? Oh tá bom cara Baianinho Como todo mundo sabe É nordestino É da Bahia Por isso Baianinho Então o homem Conhece um pouco Dessa regra Só que ele falou Pra gente Que tava enferrujado E aí o patrão Fanzaço De sinuca Meteu uma mesa Pra ele treinar aqui O Baianinho Agora Ele não errou Essa bola Gente Ele jogou Na intenção De realmente Descobrir Aquela bola amarela Que tava em cima Da bola dele Pra poder Liberar A caçapa Porque senão Ele deixa lá O Lourinho Toma de assalto Pra ele Igual aqui Se o Lourinho Acerta essa bola Aqui Mata a bola 11 Ele ganha A boca E aí Não é interessante Não é interessante Pro Baianinho Agora o Baianinho Vai tentar arrumar Essa outra bola No meio Aqui Aqui é difícil A gente falar Porque eu não tô Acostumado com Bolas com número E você pega Essas bolinhas Que não tem número Aqui Fica esquisito Né Jonathan Aquele abraço Aí pra Lagoas É nóis aí Todo mundo sintonizado Também aí Conosco Aí beleza Aproveitar esse momento De reflexão Aqui Mandar um abraço Aí pros nossos patrocinadores Os biscoitos Papaguara A Abilha Lider A WS Materiais De Construções A Point Chips E A loja do Faustão Que tá lá no centro De União da Vitória Beleza rapaziada Tudo conosco aí Sintonizado Nesse racha De Qualidade No fim da tarde Frio aqui em São Paulo Onde chove E demoramos Pacas Pra chegar por aqui Viu Eu jurava Que eu era Da Amazô Né Cês também Não prestam Olha que jogada Do Mauá Um tapinha Derruba Nossa senhora Lourinho aí Que é o maior Representante Dessa modalidade Junto ao Maírito Lá no Nordeste Pelo menos São os mais conhecidos Lá Lourinho de Fortaleza Grande taco forte Joga muito bem Também Três bolinhas É um garoto Inteligentíssimo Aí Calculista Faz Desde que ele chegou Aqui tem umas Duas horas Que ele tá treinando Aqui em cima Conhecendo a mesa Pra enfrentar O Mauá Não sei Não sei se ajudou Muito No jogo Né Mas O Bainé Agora fez uma Atacada Meia esquisita Ali Ele pode Tá tentando Matar aquela Lá embaixo Lá Tem que falar Aquela Porque a gente Não sabe Que Olha aquela E usar Um telefone Nessa daqui Ele vai ter Que jogar Essa bola Batendo Nessa amarela Aqui Pra ela Poder ir Pra boca Né Eu não posso Falar muito alto Pra não dar Dica Pro homem Lá Então Exatamente O momento Que ele vai fazer Tá pegado De casqueles Né Aqui Jogar Na boca O bolão Tem que voltar Não pode ir pra frente Não atrapalha A bola Tá lá Esse pretão Deus me livre Parece que o homem Ouviu falar 2x0 Esse baianinho Meu Deus do céu O homem é Tem como você Não ser fã dele Não 2x0 Rapaziada Que pegada Que pegada Lembrando aí Crianças Que se você Quer adquirir O jogo Do Mauá Versus O Maerto Você vai ter Que entrar Lá No site Tacada Mestre E adquirir O seu ingresso Pra acompanhar Esse jogão Que vai ocorrer No Ceará Que site Tacada Mestre Adquira lá O seu O seu acesso Lá Pra tá acompanhando O jogo Ao vivo Lá Que vai ser Exclusivo Lá Isso Eliana Sobral É o canal Lá Da menina Lá Ela sempre Acompanha o Lourinho Nas transmissões Lá Você já Tá assistindo Você tá Já entendeu Esse baianinho É clássico Veja Veja que aqui Não é necessário Você matar Todas as bolas Mas isso É uma estratégia Boa O Liana Sobral É só entrar Da esposa De Lourinho É o jogo Você foi 2,5 A primeira sessão Você foi 2,5 É 7,7 O Gavetinha Ele vai descer sim Eles vão descer Hoje sim Gavetinha Essa bola aqui O Mauá Vai rolar Ela lá Pra baixo Ele tá Com duas Bolas Coladas Dolourinho Então provavelmente Ele vai rolar Essa bola Vermelha Que encontra Essa aqui Em cima Descer lá Não Não vai Ele tá Pensando Vai tentar Matar Ele vai rolar Realmente Lá pra baixo Isso Exatamente Viu Como a gente Tá entendendo Dessa bagaça Aqui o Baianinho Com sua inteligência superior Tá difícil Pro Lourinho Conseguir se achar No jogo Por enquanto Ainda muito apertado O computador Que tem na cabeça Do Mauá Eu nunca vi Em outro jogador Viu Essa atrapalha Mas eu tô falando Baixinho Aqui não dá Pra eles ouvir Lá não Eu tô Bem longe Da Da mesa É que tá com Zoom aqui Parece que tá próximo A gente tá longe Eles acabam Não ouvindo A gente falar Lá Tô falando Bem próximo Ao telefone Ao microfone Aliás Isso Gente Aquela ali É a esposa Do Lourinho De Fortaleza Tá bom Sempre andam os dois Em todos os torneios Em todos os eventos Ela tá sempre acompanhando Ele fazendo as lives Para ele Para ele Que o baianinho Vai ganhar aquela boca lá Jogando em cima Da Não Foi diferente Achei que ele ia ganhar A boca lá Mas aí ele Perdi a jogada Resolveu tirar Do Lourinho Lá E subiu O bolão Aqui pra cima Aqui pra cima Deixa eu dar uma melhoradinha Agora no Deixa eu ver Agora se Ficou muito claro Vou tentar tirar um pouquinho Da claridade Só aqui E A imagem Às vezes Vai ter de si mesmo Porque a internet Não pega legal Mas aí vocês esperam Um pouquinho E a bola não A imagem Isso é de engraçado E aí eu vou Sozinho Não tem condição não Porque as portas Salão Outra E vira pouco mais Eu vou Vou fazer um pranque Gente que De sócio E vamos botar Que fica alegre Sim Cada um Pé Mas é um valor Legal Tá bom Então tá feito Os dois desafios Um com o baianinho Um com o baianinho Um com o baianinho Um com o baianinho Beleza Um é liso Não Já regulei aqui A gente tava testando aqui Pra clarear aqui Mas isso acho que ficou bom Jogo totalmente estratégico Né rapaziada Aqui não tem Não tem moleza O Loulin também Um grande jogador De sinuca Monstruoso Monstruoso Joga muita sinuca E versus O Mauá E Mauá nem precisa Falar da qualidade dele Quem é que não conhece O que joga Esse cidadão Vejam vocês Lembrando Pra quem não conhece A regra Não há castigo Nessa bola Que ele matou Tá bom Ele só Perde o direito De jogar novamente Isso Ela que quis assim Tinha os bancos disponíveis Mas aí a gente não pode Obrigar ela a trabalhar Sentada Eu como já sou um senhor de idade Só obrigatoriamente necessário Tá Sentadinho Que o Lourinho Tenta tirar Bola pro Baianinho Não matar Ele tá olhando Se vai caber ali Rafael Gomes Qual é meu pix? Vixe Agora ficou difícil Mandar pix Nesse Nessa transmissão Viu meu jovem Tamo ao vivo Rapaziada É pra quem faz set Eu vou colocar um textozinho Aqui pra vocês verem O pessoal não ficar em dúvida Aí né O Baianinho Deu uma forçada Ele tentou matar De Reverse 3 Acabou deixando o jogo Até que razoavelmente Pro Lourinho Viu Pronto Vários ângulos Pra assistir Né Xau Fala Tô aqui Você tá na mão Fazer uma vaquinha Pro pica-pau Aí a saída gente Ela é muito valorosa Nesse jogo aqui Pois quando você sai Você acaba Acaba automaticamente Abrindo a As bolas do adversário Literalmente Pra poder você jogar Na sequência E ter O jogo Como o jogo Não dá pra dar Aqueles pregos Normais Cegando por bola Então A saída é muito importante Pois o jogo Fica armado E aí você tem que Se defender É um jogo Estranho Um pouco diferente Pra gente Aqui de São Paulo Do Sul Vamos dizer assim Mas pro pessoal Do Nordeste Já estão bem Acostumados E acabam Indo muito bem Então por isso Que o Mauá Tá treinando aqui Que ele só Tá jogando Para o IMP Três bolinhas Então ela acaba Acaba treinando Aqui pra Pegar o Maírito Lá e fazer Um espetáculo A altura Lá do Do que tá sendo Divulgado Nossa A lourinha Pegou ruim demais Agora viu Que bom Que bom Com o ar-condicionado Tá bem fresquinho A gente tá Em Diadema Aqui Na casa Do patrão Do baianil Tá bom A imagem Tá embaçando Tira um pouco Não Porque ela fica Regulando Automaticamente Aqui Tirar Essa regulagem Automática Tirar O foco Automático Aqui Tira um pouco 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 Ela fica regulando aqui a imagem Só um momentinho que eu vou Pronto, agora a imagem está perfeita aqui Estou verificando, está um pouquinho escuro Porque o ambiente aqui, a luz não é tão clara Mas acho que dá para ver legal Lourinho deu uma forçada ali agora Eu acho que Lourinho agora não joga mais E o Lourinho se lamenta aqui do nosso lado Mas a imagem ficou boa agora Tirei aquela regulagem automática que estava lá Diminui um pouco do zoom Vai ficar um pouco melhor Pronto Se você quer assim vai ficar bem longe Essa bola a gente fortaleza Estou trazendo a bola para cá, para baixo E deixa um ponto difícil para o Bayern Esse jogo vai ficar bem Jogou muito de armação, de defesa Inteligência E aí E aí Oxi Maria, fui ali buscar uma bateria para ligar aqui no celular e já voltei, acho que assim ficou legal né? Essa mesinha é uma mesinha bem pequena, bem atípica das que tem aqui em São Paulo. Não está atrapalhando não. O Ourinho pode fazer dois a dois. Dois a dois o jogo, hein gente? Dois a dois para quem bate sete partidas. Então são dez mil, cinco e cinco na melhor de três séries, tá bom? Então tem que ser obrigado a bater duas séries diretas para estar vencendo o desafio. Tchau. Valeu rapaziada. Vamos lá. Isso, cada lado vai queimar de 7. Vamos lá. O jogo aqui é silencioso, pois exige muita concentração. Então a rapaziada está fazendo silêncio aqui, então já viu, não tem como a gente ficar naquela empolgação que normalmente ficamos aqui. Tem que ficar mais na moralzinha, então tem que estar bem tranquilo aqui. A gente está aqui em... No Taboão, né? É o bairro de Diadema aqui na capital aqui de São Paulo. Muito obrigado. Mesa bem durinha aqui também, né? Então para o cara matar uma bola aqui tem que pegar muito bem. Foram umas discaidinhas que tem um pouco e dá uma puxada também aqui. Desistiu de jogar com o Mairta? Nada, desiste nada. É um grande espetáculo. Obrigado. 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 Esse bairro consegue dar uma puxada ali e pegar de frente no meio. E aqui, gente, eles estão jogando com o bolão pequeno. O bolão aqui é do tamanho dessas bolas que estão jogando ali, viu? Bolão diferente. 3x2 Mauá. Aqui normalmente a gente gosta daquela bagunça, né? Quando está lotado de gente, está uma gritaria. O jogo é muito concentrado, né? Mas tem que trabalhar caladinho fica difícil, né, chá? Mas é o jeito, né? E aí, Zói, tudo bem? 3x2 Mauá. Jogão, viu? É, é 7 partidas em cada série. 3x3. Na melhor de 3, é. Quer fazer 2x2? Isso. Então, é assim. 2x2 de cada? 4x3. Isso é o que a gente vai festar. 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 O que a gente vai festar. Leite. O que a gente vai festar. Eu perdi. Eu perdi. Vamos ver se o Lourinho consegue Trancar Um jogo realmente muito pensativo Parece um joguinho de xadrez Vocês aí que normalmente Assistem jogo de bola lisa Esse Jairzinho Um abraço aí pro nosso amigo Jairzinho também Carlão lá do campus Zona Sul Fanzaço do Baianinho Aquele abraço aí, viu Carlão Onde é que você esteja Uma hora dessa Jairzinho é a figura Elano Sobral, isso, ela mesmo Onde esses caras arrumam tanto dinheiro Para jogar todos os dias São jogadores, né gente Eles vivem disso, né Rapaziada Fala Marcelo Tchupac, beleza Alguém sabe informar O canal Eliano Sobral, viu gente Procura aí no No YouTube aí Eliano Sobral Essa bola branca aqui Eu acho que é do tamanho Ou dessas bolinhas que tá aqui É a bola branca normal De outros estados aí, né O Lorim tá caprichando ali Pra pegar uma gaveta ali O Lorim aí tem Tem uns dias que já tá em São Paulo Vai no Rio de Janeiro Volta fazendo um tour aqui Pelo, pelo sul O Lorim tá pretão, aonde? Onde tá a mão branca O Pastor Valdomeira Aqui, tanta bola Quanto o bolão São do mesmo tamanho Oi Vê se tem 51 com limão lá Não tô tomando nada não Não quer não Tá frio pra pôr Pega uma coquinha lá Pode ser uma coquinha Boa noite, meu nobre Manda um salve Para os sinuquitos de Guarapari Espírito Santo Camilo da Alta Elétrica E o Anderson Valeu por estar com a gente aí Estonizado nesse Fim de tarde aí Não sei como é que tá no Espírito Santo Se tá frio Que nem aqui em São Paulo Eu acho que deve estar uns 16 graus Tá bem frio, viu Não tô cheio de blusa nu Só uma blusinha de algodão Mas devia ter vindo com o jacão, viu Aqui em cima da gente tá O vento tá pegado Loirinho realmente é muito concentrado no jogo O cara capricha, viu Esse povo reclama de tudo, gente Pelo amor de Deus 3x3, hein Quero ver se Zé crama agora aqui Tinha que ser lá do rio 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 Valeu, chão. Pode dar uma melhoradinha aqui na claridade. Gente, aqui a imagem está perfeita, tá bom? Quem está reclamando aí, realmente, clica nos três pontinhos na live lá, tá bom? Que eu estou acompanhando com outro celular aqui, está perfeita, não tem erro na imagem. Então, vocês melhoram aí, que está em 720. Está em 720, então dá uma melhorada aí na sua resolução no seu celular. Aqui não está travando nada, está perfeito no meu celular aqui. Então, esse jogo aqui, o vermelho mata as amarelas. É mais ou menos como uma bola lisa, porém, tem algumas diferenças da regra, né? Mas é o seguinte, o amarelo mata o vermelho, o vermelho mata o amarelo, isso utilizando a branca. Se der branca, não tem castigo. Se jogar a bola em cima da do outro, não paga a bola. Agora, se você cegar, aí tira uma bola escolhida. César Rodrigues, boa noite, meu brother, beleza? Bruno Rodrigues, Luiz, aí, beleza? Está perfeito, eu estou acompanhando aqui, que tem um pessoal aí que realmente gosta só da perturbação, né? Mando um salve para Iguaraci, é nóis. O Jamerson está por lá, a Thalita Carolina, melhorou sim a imagem. Eu disse só uma clareada só na imagem, que estava um pouquinho escura. Como o ambiente aqui, a luz é meia pouca, eu acabei subindo um pouco mais o tom de branco da imagem. Acredito que tenha ficado um pouco melhor, né? Inovação contábil, está embaçada, aí o teu celular, dá uma arrumada nele aí, que aqui está perfeito. Eu estou acompanhando em outro celular. Está boa, beleza? Se der mais uma clareada, vocês não vão enxergar nada. Não, se der branca, não perde a partida, né? Pera, deixa eu ver se der branca. Então, se der branca, perde o jogo sim. Essa daí eu não sabia da regra, não. K3, Oliveira, vitória da conquista está em peso. Valeu, obrigado aí por estar com a gente aí, sintonizado, rapaziada. Isso, se der branca, perde o jogo. Pede, 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 todo mundo falando que pede. David Rangel, beleza? David Rangel. Rapaziada, tudo chegando. Bahia Senuca, show. Maior evento do Norte, Nordeste, Salvador, Bahia, fevereiro de 2021. Aí sim, hein? Se der branca, perde. Qual é o canal da Morena Lá? Eliano Sobral, rapaziada. O jogo é nos pau, não tem vantagem nenhuma. Nesse jogo aqui, a saída vai ter vantagem para o Baianinho lá em Itapipoca. Terra onde vai ter o jogo. O Baianinho já escolheu uma bola para tirar. Se ele matar a bolinha do meio ali, e pegar a outra lá embaixo, já acaba a bagaça. O jogo é nos pau, não tem vantagem nenhuma. Pegou ruim demais o Baianinho, viu? A bola passou um pouquinho a mais, pegou nos bicos lá. Isso foi horrível. Carlos de Piracicaba, é nóis. É o Sinuca de Bico. Baianinho versus Noel, quem vence? Boa pergunta, também não sei. Eu preciso ver esse jogo mais na frente para a gente poder... Eu nunca vi o Noel jogando uma partida de mesinha com alguém, então não sei dizer para vocês, não. Que o Lourinho tentou dar um prego batendo na tabela atrás da amarelinha ali, acabou não dando certo. O Baianinho vai atirar que está na boca, né? Se não, ele leva mais um Snooker ali. Vamos ver o que vai fazer o Mauá. Acho que vai só rolar para a boca devagarzinho, vou deixar armada. Não, jogou para dar o prego nele, hein? Acabou não dando muito certo, só que o Lourinho tem que jogar esse bolão defendendo aqui para não deixar o tiro para o Mauá. Jarrão, meu brother, beleza? A imagem está perfeita, pretão. É que tem um pessoal aí que realmente gosta só de denigrir, né? Mas estamos aí trabalhando. Então, William Machado, a gente não sabe a regra porque não é um jogo que eu vejo todo santo dia aqui, né? Então, pelo que eu assisto, até que eu sei bastante, né? O Lourinho pegou muito mal na bola ali, agora sobou um tiro de meio para o Mauá ali. Vamos ver se ele consegue trancar mais uma fazendo 4x2. 4x3, aliás. 4x3. 4x3 para o Baianego. É, até correria, né? Vou ter que falar, né, senão... Fernanda, manda um alô para Piquet e Carneiro. O Ceará tem fã seu aqui do Baianinho. Obrigado, Fernanda. Adriano Alves, o Baianinho vai ganhar matando a bola no meio, meu palpite. Isso aí estava fácil, né? Manuel Barbosa. Fala, Manuel, beleza? A imagem está perfeita, celular dos outros que têm que trocar. É que se tiver com a resolução baixa lá, acaba tendo dificuldade nele. William, meu brother, beleza? Você chegou agora, meu filho? José Roberto. Alô, Sítio Ribeira. Nós, 5K na live, será nosso recorde? Não, outro dia eu tive um pouco mais de gente na live já. Os caras mexem nas 4 bolas com uma tacada. É na saída de bola lá. O Lourinho é fera nessa saída. Inclusive, o Lourinho ensina essa saída aí. Outro dia eu estava assistindo no canal dele lá. Ele tem um canal também. E ele estava fazendo a saída e mostrando como sair nesse jogo aqui, que é importantérrimo a saída, né? E aqui realmente é um jogo muito concentrado. O Lourinho não diz nada. O Baianinho é mais calado ainda. Então, fica um jogo legal de assistível. Só que lá no Ceará, olha que jogada bela do Baianinho, hein? 3 tabela perfeita. Mauro, aquele abraço está lá em Rondonópolis. Muito obrigado por estar com a gente. Aqui no Ceará só jogamos essa regra. Isso. Então, por isso, o pessoal daí esteja tão forte e o Mauá esteja treinando com um representante de vocês aí, que é o Lourinho de Fortaleza, né? O Lourinho aí tem o patrocínio da MD Folheados, tem o patrocínio da JBL Bets, tem o patrocínio da Eletrocentral, também dos Biscoitos Papaguara e o Eloy Máquinas tem o patrocínio do Lourinho de Fortaleza, beleza? Galera de Floripa, o Renato está com a gente estonizado também aí, aqui, curtindo esse jogão de sinuca numa tarde fria, meu Deus do céu, como está gelado nesse São Paulo, velho, viu? Frio aqui, parece que a gente está na geladeira, viu, rapaziada? A gente está em Diadema, é um jogo treino, né? Vai valendo uma grana. Um jogo de 4x4, modalidade que o Baianinho vai estar jogando lá contra o Mairton Itapipoca. Esse jogo você vai conseguir assistir ao vivo no canal Tacada Certa, o site Tacada Certa, né? Você entra lá, adquire o seu ingresso, adquire o direito de assistir essa transmissão exclusiva pela TV Tacada Certa, na verdade, um site lá, né? Então você entra lá, compra o seu ingresso, e isso, logicamente, se te interessar, esse jogão de sinuca e lá no Ceará, acredito que será bem mais aquecido, né? Que lá vai ser dentro de um ginásio, se eu não me engano, vai ter comentarista, vários ângulos de câmera, então vai ser uma transmissão excepcional lá. Então vamos lá e quem puder ir comprar, quem puder, quem não puder também, não há problema nenhum, né? Assiste depois, mas quem puder estar adquirindo lá pra fortalecer a sinuquinha, que chegue lá e ajude a sinuca brasileira a chegar a uns patamar. De repente, um dia desse, você chega em casa e a sinuca tá passando lá no Esporte Espetacular, no Esporte TV, né? Como alguma época atrás aí passavam os jogos do Rui Chapéu ou de um pessoal aí na Bandeirantes, pode ser que volte a ocorrer aqui de novo. Então vamos lá. Sérgio Cavazá, que essa regra também é tradicional nos botecos aqui em Rio de Janeiro, exatamente. Chama Carioquinha aí no Rio, né? Que jogada do Baianinho. O Baianinho agora enquadra o Lourinho, deixa o Lourinho apertado ali. Rafael Castro, se Lourinho apanhar do Mauá, imagina o Maírto. Tamo junto, valeu. Rafael Castro, obrigado aí por estar fortalecendo aí o nosso canal aí, beleza? O Carlos Alberto tá lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aí nos Saudações Rubo Negra. Eu também fico muito feliz com os Rubo Negros aí por ter ajudado o São Paulo aí. Se eu fosse São Paulo, eu não estaria mais feliz, mas não sou. Mas um salve a toda a nação Rubo Negra de todo o Brasil. Afinal, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, né? Valeu, obrigado. Boa noite, Mazetec. O Gavetinha está por aí. Não, o Gavetinha não se encontra por aqui. Olha que jogada do... Do Lourinho, hein? Jogou pra tirar a bola do Baianinho lá usando o bolão. É inteligência demais. Mazetec, parabéns pela imagem. Obrigado, Carlos Donizete. É nóis. Transmissão Topazec, Manoel Barbosa com a gente também. Luiz Alberto, manda um salve aí para a cidade de Caçador, Santa Catarina. Tá por lá o Luiz Alberto sintonizado conosco aí. Então, apostando quanto? São 5 mil reais de cada um. 10 mil reais o final da aposta. Olha que jogada meia aqui, sem querer. Do Lourinho acabou dando uma defesa ali. Meio aqui na bamba, né? Como dizem alguns lugares aí do país. Boa noite, meu brother. Fala, Antônio Marcos Pedro. Eli Corrêa das Live. Antônio Marcos aí, grande. Narrador da Sinuquinha, viu? O homem é um monstro. E quem tá mais monstro aqui também é o Baianinho saindo de tudo com essa tabela toda aqui da mesinha, viu? Essa mesinha aqui, eu não sei se deve ter chegado do Nordeste, que é a mesa é da Delcon, Bilhari e Pimbolim. Mesinha pronta para 4x4. Lourinho consegue defender o Júlio. Se Lourinho também, o bicho é complicado de escapar dele, hein? Tony Jaime Santos. Você também é contra a privatização das transmissões... Não. Você também é contra a privatizar a transmissão de jogos de 100 mil? Não sou contra, não, gente. O pessoal tá investindo uma grana nesse jogo. É um evento muito grande, que tem muito interesse, né? Não é só os 100 mil que estão casados lá no jogo. Vai ter muita aposta por fora. Então o pessoal achou de interessante ele tá testando essa forma de tá arrecadando valores para os jogadores e para os youtubers que estão participando lá também. Então é uma experiência a se fazer. Vamos torcer que saia tudo bem, que haja uma boa transmissão lá, né? E que futuramente fortaleça a sinuquinha, levando a outros patamares. O MC Shell também é a favor da privatização da sinuquinha? Com certeza, rapaziada. Mas a privatização que eu digo em parte, assim, assina a Paypal, como fala Payperview, né? Vai lá, rapaziada, assina que vai ser para os megas eventos de sinuca. Mas as lives ainda vai continuar aqui. De uns lados e de outros nós estamos por aí, né? Tá aí o MC Shell, o homem é o produtor da música do Baianinho de Mauá. E o pessoal tá bolando aí pra gravar o clipe, né, Shell, daqui a uns dias? Clipe aí, vamos fazer o clipe se Deus quiser. Pô, o Baianinho aí pra interagir com a gente, dirigir os carrão. E vai ser mais sucesso do que já é, rapaziada. Tamo junto. O menino tava bravo porque você queria levar o Baianinho pro meio da fazenda. Vamos ver, pra fazenda? Não. Tá aí o MC Shell, quem não conhece a música do Baianinho, procura lá no YouTube. Tem no YouTube, não tem, Shell? Tem, tem, tem. Já juntando tudo aí, já passou de 400 mil acessos, rapaziada. É sucesso, sucesso. O MC Shell também que tem um site, uma comunidade no Facebook chamada Sinuca de Bico. É uma comunidade gigante lá também, que acho que todo mundo conhece aí, né? Então entra lá e assista, veja jogos, veja tudo. Mas será que o Baianinho vai ganhar um cachê por fora no jogo do Ceará? Provavelmente sim, né, gente? Só em tá viajando lá pro Ceará já há um valor aí lá receber, né? Filho de Peixe e sucesso, irmão. Obrigado. O CESCAS será nosso recorde, diz o Guilherme Alves. O Pablo vai assistir no Mundo da Sinuca? Não sei se o Paulo Henrique vai estar nessa transmissão não, viu, gente? Eu acho que esse jogo vai ser exclusivo mesmo do site Tacada Certa. Então você vai ter que adquirir o ingresso pra estar assistindo a este jogão lá de Sinuca. Nossa, o Baianinho tirou uma bola ali que acho que tava mais fácil pra sair no prego. Só que ele confia de matar essa bola lá na boca aqui, hein? Jesus amado, acertou a bola. Ave Maria! Deus me livre! A confiança que esse homem tem é algo do outro planeta, viu? 5x3, que que é isso, Mauá? Rapaz, que confiança é essa, gente do céu? Joga demais, o homem é diferente. William, mas o jogo já iria acontecer. O jogo não está sendo transmitido, bancado pela organização do evento. Não deveria ser cobrado, não é novidade. A novidade é cobrada do povo. Então, William, mas a gente já discutiu bastante a respeito disso, né? É difícil pro pessoal entender a mudança, né? Mas não é todos os jogos que vão ocorrer isso daí. Isso é um jogo especial, tá bom, gente? Estamos em Diadema. Rumo aos 10k na live, é isso aí, vamos lá. Conexão Sinuca, rapaziada, se inscreva aí no canal do nosso amigo Marcelo, Conexão Sinuca aí. Marcelo, eu já regulei, deixei ela um pouquinho mais clara, porque estava escura, né? Aqui a iluminação um pouco alta, aí acaba dando sombra na mesa, não fica tão clara. Eu dei uma reguladinha já, se eu mexer mais na ISO, vai ficar mais clara. Obrigado. 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 Nem a coragem que ele tem de matar a bola. Não é à toa que ele é considerado o melhor não. Porque o homem tem coragem de jogar o jogo. Onde compre o ingresso? Pergunta o Isaac. Vai lá no site tacadascerta.com.br e você vai adquirir o ingresso. Bela tacada do Lourinho tentando mexer na bola de meio. Acabou não sendo tão preciso. O valor definido lá é R$14,90 se eu não me engano. Acho que teve um jogo de R$110 mil. Acho que o Cobrador jogou que foi o jogo mais caro. Acho que teve aí se eu não me engano. Não, aqui não é aberto ao público. Está fechado a lanchonete. Lá embaixo onde tem a outra mesa. O pessoal está jogando lá. E aqui onde a gente está é fechado. São cinco portas para chegar aqui. Então ficou difícil para quem quiser acompanhar. Tá bom? Qual o estilo do jogo? Esse jogo chama 4x4. Em alguns locais, carioquinha. Mas o Baianinho já mata essa bola ali. Já acaba e faz a sexta pifando o jogo. A bola travou na boca no meio dos bicos ali e não caiu. E o Lourinho lamenta se o Bolão ter colado na tabela aqui. Não deixando para ele a opção de matar. Já que o jogo dele também se encontra aberto. Um abraço aí, Raimundinho, meu brother. Um abraço, um abraço, um abraço. Isso, aquela moça que está filmando lá é a esposa do Lourinho de Fortaleza. É o Gilmar. Agora chega a estar ofuscando a vista, Gilmar. Essa foi boa. Ah, Bruno, porra. Para de bagunça, né, rapaz? Ai, cara. Valeu, João Paulo. É nóis. Luiz Marcos. Mas até que o Luiz da Sinop, Mato Grosso. Eu que o jogo de... De sem ver mentiras só para ganhar dinheiro. É, então... Não, o jogo... O jogo já... Já ia sair de qualquer jeito, né. O pessoal viu uma chance de testar o PPV lá e ver como é que se sai, né. Essa bola travou de novo. É a segunda vez que ela trava e acaba não caindo. Estamos em São Paulo, gente. Diadema. Félix Samuel, meu brother. Beleza? É... Tiago. Gustavo. Fala, Rangel. Tá lá no Paraisópolis. O Rangel. Salve aí para a rapaziada do Paraisópolis. O Mi. O Peladão. O Seu Antônio. O pessoal lá do Bar das Tampinhas. Rapaziada lá também muito receptiva. Olha lá, hein. Uma hora e nove de live. Que beleza, hein. O valor do jogo é dez mil reais. Cinco mil reais de cada um cacifado. Tá bom? Alexandre está lá em Fortaleza. É, não pego o melhor ângulo não, gente. Eu... Tem dois ângulos. Tem a menina do lado de lá e o do lado de cá. Apenas eu preparei meu tripézinho aqui para ficar gostosinho aqui, bem no meio, né. É, então. Aí é uma opção de você estar adquirindo ingresso lá ou não. É quem realmente quer assistir o jogo, né. Quem não quiser assistir o jogo, não é obrigatório estar adquirindo ingresso. É realmente para quem tem uma grana sobrando e quer muito assistir o jogo. Que é muito fã de sinuca. O loirinho tentou dar um prego lá atrás, lá. Acabou conseguindo, hein, rapaz. Sabe que jogada de loirinho agora? Vamos lá. Ensinadinha. Do prego no homem. Que isso. Deus me livre. Esse homem é um alienígena, viu, rapaziada. É, Liano Sobral, viu. É, então. Eu tenho contato com o Paulo Henrique e até agora ele não me alegou nada de que estaria passando de graça lá. Inclusive ele nem vai para o canal, nem vai para o jogo, né. Não sei que mudou alguma coisa, né. Olha, que loirinho também agora. Saiu dando outro prego. Que isso. Que jogo, hein. Ô, João Paulo. Eu não jogo sinuca, não, meu filho. Eu vou nos boteques. Eu vou só para dar dinheiro. Então eu parei com o jogo de sinuca. Faz tempo que eu não brinco com a sinuquinha. Cidade Pava. Jefferson Souza. Fala, meu brother. Ô, Roque Tavares. Melhora aí na sua resolução aí. Coloca aí 720. Clica nos três pontinhos aí. Melhora ela que você vai ver que vai ficar boa. Estou acompanhando com o outro celular aqui. A imagem está gostosinha. Estamos em Diadema. Um alô para Goiânia, Pernambuco. A Maria Smith está por lá. Aquele abraço, Maria. Daniel Vieira, aquele abraço também. Boa noite, Truta. Fala, Roberto. Fala, Roberto. Beleza? Alan Diego, boa noite. Jackson Cesar, jogador efeito barranilha. Não era para aceitar isso porque eles são conhecidos por causa do YouTube. Gente, aqui esse pessoal tudo aí necessita de dinheiro, de patrocínio para pagar suas contas. Eles são apenas um peão nesse xadrez que é o mundo da sinuca. Então, como que faz para ganhar dinheiro? Eles têm que correr atrás de jogo. Como eles estão muito famosos, eles não acabam mais arrumando aquele jogo cozinhado que antigamente o baianinho costumou dizer que saia por aí e pegava jogos. Aí ia buscar o campeão da outra cidade lá e ninguém conhecia ele, né? Ele chegava lá, ele chegava lá, armava o jogo e conseguia ganhar o dinheiro. Como cresceu muito a imagem dele no YouTube, ele já fica queimado. A gente fala que é queimado, que é onde o cara não consegue mais chegar no local e não ser reconhecido. Todo mundo conhece o Mauá hoje, então ele não consegue mais pegar aqueles jogos cozidos, né? Então não ganha mais dinheiro. Então onde ele tira o dinheiro? No patrocínio. Como é que faz isso? Tem que estar recebendo patrocínio, recebendo de jogos. Então o cara jogador, ele é obrigado a ficar dependendo de patrocínio pra viver, né? Pagar suas contas, porque afinal, sem dinheiro de conta a gente não vive. Que jogada do Mauá, hein? Jogo aí de inteligência absurda. É, sei disso não, viu, Jefferson? Se o Paulo Henrique fizer isso, faz não, pô. Quando a sinuquinha está no anonimato, quase ninguém se importava. Agora que os YouTube colocaram a sinuquinha em alto, querem tirar as lasquinhas, vai ganhar dinheiro em outro lugar. Que isso, Stanley? Não, não é isso não, pô. Afinal, se não fosse o Ed do Papaguara entrando com esse patrocínio, divulgando as camisetas, as marcas, a gente talvez não teria tanta divulgação como tem hoje, né? Hoje, as lives de sinuquinha, todo santo dia tem live aí com pelo menos 500 pessoas assistindo. A live mais fraquinha que você vê tem 500 pessoas assistindo, né? Então a gente não pode falar mal do crescimento da sinuquinha. Afinal, quando cresce muito, acaba trazendo empresários, trazendo pessoas que trabalham com dinheiro e querem investir na sinuca, né? Um salve para a Ipatinga, Minas Gerais, o Cristiano está por lá. Góis na voz, salve para nós, Mazetec, que está salvado aí. Anderson Vieira, salve para a Lívia de Cosmópolis, aquele abraço. Manda um salve para o Luciano de Ararapina, Pernambuco, com a gente também. Fala, Luciano. Seu companheiro vai matar nessa bola? Vai tirar a bola do Loulin ali, deu um tapinha lá, fica o tiro para o Loulin ali, Loulin caprichar, ele fecha a partida. É, então, Sérgio Cavazaca, a gente tem que assistir, né? Vamos assistir, vamos ver o que vai acontecer. É um teste, né, gente? É um teste, não é nada em definitivo, é um teste. Tudo depende de como vai se sair lá esse evento aí, com essa transmissão do Toppoca. Olha só que tabela dura, rapaz, aí acabou. Acabou deixando, a banhinha vai de tabela, vou botar passando direto. Bota passando. O homem que confia de uma, que é isso? Esse baianinha joga demais, viu? É que jogão espetacular do Mauá e do baianinha aqui, viu? Um salve para o Edilson em Hiroshima, Japão. Fala, Edilson. Ohaio! Olha, tá amanhecendo o dia no Japão, né? Olha, um joguinho espetacular esse, viu? Loulin e baianinha, uma troca de jogadas bonitas a todo momento. Cadê o Sinucão? Sumiu com TV e tudo. Gente, o Sinucão, ele não tem... Que bola do Mauá. Mauá pifa o jogo. Que ignorância. Ah, Pai do Céu. Seis a três, pifa Mauá. O Sinucão, rapaziada, estão vindo, a grande maioria dos atletas estão vindo para a Sinuquinha, pois é onde está o dinheiro, né? Onde o pessoal, o povo gosta mais da Sinuquinha, por ser mais, como é que eu poderia dizer, mais acessível, né? O Sinucão é mais um pessoal que tem uma condição um pouco melhor, porque lá exige um pouco mais de etiqueta. Tá Sinuquinha não, é mais povão. Saída do Baianinho muito boa, ele abriu três bolas do Lourinho. Para quem bate sete, o Baianinho acaba de pifar a bagaça. Manda um salve para Cabassu. Salve aí, rapaziada. O Luiz perdeu para o Mauá, 25 anos atrás. Manda um salve para... Marcivaldo, sou fã do Baianinho, hein? Todo mundo é fã desse homem que esse homem faz aí, pelo amor de Deus. A bola que esse cidadão mata aí é... É diferente. O Baianinho realmente é um showman. Eu chego a comparar ele com o Messi. E o Maico é o Cristiano Ronaldo, né? Que os dois chegam ao mesmo objetivo, mas de formas diferentes. O Mauá está sempre dando um show, né? Você nunca vê ele fazer o simples, né? Está sempre arrumando o jeito de... Deixar a jogada bonita para quem está assistindo. Salvador Oliveira, aquele abraço, meu brother. O Neymar, eu vou dizer que... Quem seria o Neymar na sinuca? Quem seria o Neymar na sinuca, o Mestre Chão? Baianinho de Mauá, né? Não, ele é o Messi. Ele é o Messi? Ele é o Messi? O Adão Maico. Ah, então... Eu acho que seria o Felipinho. Felipinho. O Mestre Chão falou que o Felipinho seria o Neymar. Felipinho, João Paulo e Fernando Pinto. Então é tudo 13, hein? Ai, está bom. O Felipinho seria o Neymar. Bota uma pedra de gelo no bolso do Lourinho que ele não derrete. O homem é sossegado, viu? A face do Lourinho realmente não se altera. O homem é muito tranquilo. Salve, Campina Grande, Paraíba. Nosso amigo Tiago está por lá também. Aquele abraço. Concrete, diz o BDB Wesley. Mandalu para o grupo Cervejeiros de Fortaleza. Maicon, aquele abraço aí, rapaziada. Do grupo Cervejeiros de Fortaleza. Aqui em Sintonizado com a gente também assistindo. Olha que jogada do Mauá, hein? Mas até que você vira moda isso. Os jogos não vai ter ninguém assistindo. Já pensou qualquer jogo? 15, 14, 99. Eu gosto mais. Paro de assistir. Mas acho que não. Porque tem muito youtuber hoje, né? Só em Sete Lagoas eu estive lá no último torneio. Lá tinha 15 youtubers. Os que conseguiu ir. Tinha mais uns 30 que não apareceram lá. Então vai ter muita live de sinuca. E nem todo mundo está fazendo... Bela bola do Lourinho, hein? Nem todo mundo está... Está em todos os locais ao mesmo tempo. Então sempre tem alguém de algum ponto transmitindo sinuca para vocês. O Góis na Voz é impossível, gente. Eu aqui... Quando eu comecei o canal, eu perturbava muito esses homens atrás de salve. Aí um dia eles me chamaram de canto e falaram Pô, não é legal se atrapalha o jogo. Então eu parei de estar pedindo o salve, tá? Não por maldade, mas não para atrapalhar os jogadores. Vejam que eles estão muito concentrados no jogo. Então você de repente entrar lá e atrapalhar o pessoal não é legal, tá bom? Olha o Moranguinho está ali, está tomando uma cervejinha totalmente à vontade. Pedro pergunta quem desafiou quem. Então o Pedrão aqui é o seguinte. O Bahia não precisa treinar para o jogo do Maírton, né? Então o Lourenço se encontrava em São Paulo. O Lourenço, como é fortíssimo nesse jogo aí... Aí eles já treinaram essa semana, treinaram segunda-feira. A noite toda. E hoje eles marcaram mais uma brincadeirinha. O Bahianinho que vai estar indo para o Rio de Janeiro também jogar esse mesmo joguinho lá. Então ele falou... Lourenço, aparece aqui, né? Vem brincar umas fichinhas. Aí o Lourenço veio. E aí... A gente está ao vivo agora fazendo a transmissão para vocês. O jogo é de 5 mil reais. 10 mil reais ao todo. Ivan Newton. Agora há pouco teve um cara que falou para mim para eu parar de narrar o jogo. Porque eu estava atrapalhando o jogador. Aí vem você agora. É realmente... Não dá para a gente só narrar o jogo. A gente tem que ler um pouco dos comentários também. Afinal tem o pessoal que quer ouvir o seu salve, né? Olha o Louren pegando muito bem, hein? São Luís do Maranhão. Wellington Santos. Aquele abraço. Boa noite, Negão. Em qual cidade é esse jogo? A gente está aqui em Diadema, São Paulo. No bairro do Taboão. O Tony Jarlison. Discordo. Luciano. Paraíba. Pegou o Michael e comeu o geral. Virgem Maria. Nathanael está lá em Lajeado. Terra do Pernambuquinho. Agora acaba de chegar aqui o personal assistente Força Sinuca. É ele mesmo. Acabou de chegar aqui no salão. Agora vamos ver se ele está aqui dando um salve geral. Olha lá. O personal assistente Força Sinuca. Hoje tomando uma aguinha. Não está com aquele uniforme de sempre lá. Quando está na... Está aqui. Vamos ver se ele vai estar trabalhando hoje ou se está só de passeando. O Neymar assinou que é o cobrador. Vocês também são demais. Deus me livre. Ex-maria tanto comentário que não dá nem para a gente acompanhar, gente. Salve para Santa Tereza, Aracati, Ceará. Rapaziada. Tudo estonizado. O Baninho vai matando essa bola. Vamos ver se... Mesa bem dura. Tchê, Maria. Que que é isso? Mesa dura. Vocês precisam ver como essa mesa é dura, viu, gente. Vamos matar desse jeito. Bola não bateu nem nos bicos. Fechou a primeira série, o Mauá. Que que é isso, meu Deus do céu? É isso, é isso, é isso. Vai fechar um pouquinho. Manda, Morango, pelo amor de Deus. Vamos dar um alô aí para John Lima, Salvador, Bahia. O maior cantor aí de todos aí. Tamo junto, meu filho. Vem para São Paulo aqui, dá show, mano. Foi para Brasília não, Morango? Hã? Foi para Brasília não? Fui. Fui, eu estou lá. É. Fui lá. Vamos dar um alô pessoal de Timbaúba, Badugalho, Aloleno. Então um abraço a todos, hein, Tonhão Motos. Estamos aqui, viu, representando Timbaúba. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Pronto, o placazinho de série está ali embaixo. Acho que o de Nohão um pouco está muito grande. Olha lá, está embaixo ali. Dá para ver legal, 1x0. De série para o baianinho. Aqui se o baianinho bater mais uma série, aí ele já ganha o dinheiro. Acabou. Você tem cabo aí, né? Não dá. Tem cabo? Se quiser, já precisa ligar. Não dá, só puxa lá. Olha o caixa lá. Valeu, mas na verdade caiu a série. Estava com 7 mil. Hã? 60 mil bateu. Aí. Então vamos começar a segunda série. Agora eu vou direto, não vou derrubar a live. Vamos direto aqui para a segunda live. Eu não vou derrubar, vou deixar o jogo inteiro. Então para quem depois quiser assistir o jogo, é só ir no canal que vai pegar o jogo inteiro, 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 sem nenhum pedacinho quebrado. Pode encaixar. Foi. Descerto. A iluminação é ruim, sabe aqui? A iluminação é um pouco ruim. Não, aí você vai cegar eles, né? Bom, pessoal, se vocês fizeram alguma porção aí, e sobe, eu vou dizer que eles pegam lá embaixo, viu? Mauro Soares, obrigado aí pelo superchat, meu brother. Caiu e viu a pessoa. Ficava lá sério, tem outra. Caiu? Não, tipo, os pessoal vão embora, vão fazer alguma coisa. Não, não, parece que você está com isso. Aqui cai mesmo. É que tipo assim, todo mundo vai ficar o Instagram. O que vai mandar agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Estou tomando uma coquinha aqui, gente, por isso que eu não estou falando aqui. Obrigado. 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 Vem aqui, bota aqui. O fã tá todo esperando. É o que? Salve aí galera Esse gaveta só dá risada Chegou o gavetinho aqui Com a vergonha Os gavetas chegam rachando o bico já aqui Mandei ele dar um salve, tá morrendo de vergonha Mas isso aqui é gratis, às vezes você não manda um salve pra ninguém gaveta Não atrapalha o jogador Atenção toda a galera do Brasil aí Que tão junto com nós O gavetinho ele não tá falando aqui Dando um alô pra vocês É porque ele subiu uma escada De 28 metros ele chegou aqui Mas botando a mão na barriga E o Mazistec não sabe disso Aí querendo que o homem fale, não tem jeito Um abraço pra todos vocês aí, tamo junto O pessoal aí do Pernambuco Que é a região aí, do Tonhão que tá nos barras aí Um abraço pra todos vocês Tamo junto Junto e misturado Que nem diz o meu rei aqui, né Um abraço é da Papaguara Que eu sei que você tá envolvido aí Sei que você tá nos assistindo Tamo junto Tá aí o Eduardo que tá proporcionando esse espetáculo aqui De jogo aqui do Lourinho e o Mauá O Baianinho ali Tentou dar um prego no Lourinho ali Sem dar uma bola Acabou cegando Mas deu tudo certo pra ele O Lourinho agora tem que sair lá com Com qualidade Pra não deixar o tiro também pro Mauá lá Não conseguiu, acabou o jogo Agora já pode falar Esse gavete Agora dá né gavetinha Agora, agora Agora dá um abraço pro grupo da Lourinho aqui Os nossos passados estão falando da Papaguara Agora dá para ver, se não der, está fodido É muito vergonhoso esse gavetinho Fala de rio Você pensa que eu não vi você pedindo ajuda para comprar seu carro para o Ed da Papaguara? Eu vi! Não problema Com a secretária do Ed Está fazendo O gavetinho está por aqui Oh William, valeu! Espera aí que eu já sei como é que chamou esse povo para cá Quer ver? Você conhece a Miss Shell gaveta? Sim Essa gaveta é uma figura Onde é que ele quer ficar? Onde é que ele quer ficar? Onde é que ele quer ficar? Ai rapaziada, está aqui com o gavetinho essa figuraça viu Acho que eu já tirei o... Já tirei o nosso sinalzinho ali O Faustão meu brother Obrigado ai Faustão, está com a gente ai viu Está um a zero para o Baianinho né bichão? Esqueci de marcar aqui um a zero para o Mauá Estava aqui falando que o gavetinho acabou de chegar no salão E acabamos não marcando a partida do Mauá Está com frio toma... Boa noite, amigo. Espero que leia meu comentário, uma ótima live, que abençoe seu trabalho, abraço, valeu, Caio Oliveira, é nóis. Mais um inscrito, muito obrigado. Vai mandar um salvezinho pro seu amigo Espigão. 2x0 o Baianinho, hein, gente. 2x0 o Baianinho. Realmente esse Baianinho é diferenciado, viu. Qualquer jogo que esse homem joga, a parada é dura, viu. Gavetinha, o quê? Gavetinha, filho do finado Jotinha. É? O Gavetinha que tá pra trocar o nome, ele vai mudar pra Caçapinha, viu, gente, o nome dele. Tá aqui só dando risada, não para de rir. Ele tá tomando sua cerveja agora, não é maravilhoso. O quê? Toma uma cerveja. É um meleiro. Esse Gavetinha é um fim mesmo. Rapaziada aí, interessado em jogar com os maiores do Brasil, esse lançou o curso por 30 reais. Chama no WhatsApp, tá dizendo Claudio Queiroz. Mas é que sou anãozinho também, moro no Rio de Janeiro e tenho parentes aí em Diadema. Quando eu estiver aí, quero enfrentar o Gavetinha. Valdir Castro. Boa, Valdizão. O Gavetinha mora em Santo André, mas você pega o contato dele lá no Instagram. É Gavetinha Oficial, como é que é o nome lá? Procura ele lá, dá um salve nele. Marca um rachinha com ele aí. E leva o dinheiro que ele joga caro, viu. Só joga de 50. Manda um salve pra mim em São Luís do Maranhão, Roberto Silveira, aquele abraço meu brother. Gente, tem alguns comentários que a gente não consegue fazer a leitura, pois é muita gente na live, tá bom? E passa rápido aqui no celular pra caramba. Um abraço aí pra galera de Coité, lá na Paraíba, rapaziada. Tá tudo sintonizado com a gente também aí. Mandou salve pro Paulo Henrique lá do Mundo da Senuca. Salve, Paulão, nosso parceiro aí. Gente boníssima. Era pro Paulo Henrique estar aqui nesse evento aqui. O Paulo Henrique viajou. O Paulo Henrique vai estar acompanhando o Maico lá no torneio do Manuel Cipó, na Bahia. E vai estar acompanhando o Maico também em Brasília. Lá no Camp Nou da Senuca Brasileira. Então por isso o Paulo Henrique hoje não está presente fazendo esta live aqui. O Paulo Henrique que é gente boa demais, hein? Qual que é a cidade do Gavetinha? O Gavetinha ele é de... Dizeram que é pernambucano, mas gosta mais de Santo André. Faz seis anos que está em Santo André o Gavetinha. Ah, o Loirinho, o Loirinho lamenta se não matar uma bola boa. Realmente o índice de acerto contra um cara que nem Mauá tem que ser muito alto para que possa conseguir escapar no jogo, viu gente? Pertão, boa noite. Olha o Papagaio, manda um salve aí para o Gavetinha. Olha o Papagaio aqui, olha. Me manda um salve. Lembra dele? O filho dele bateu na gente lá. Olha, avisa para o seu filho aí, o Gabriel aí, viu Papagaio? Que o Gavetinha quer pegar ele de novo lá, viu? E quer pegar mais caro. O Gavetinha falou que está engasgado com o Gabriel, viu? Viu Papagaio? Eu não, eu que larguei de mão, não jogo mais sinuca, então vou deixar o Gavetinha pegar ele. Já se aposentou já? Eu não ganhei nem do Gavetinha, não ganhei para matar duas. Já, já. Vai de carro? Cabe mais um lá? Clescina é gente, não. Clescina é gente, não. Volta que dia? Domingo? É torneio? Apesar que o Rio é perto, né? RM Oficial, seja bem-vindo a nós. Muito obrigado por estar com a gente aí. Salve para Divinópolis, Minas Gerais, o Bruno Maciel. O Gavetinha vai dar um abraço agora para vocês aí. Mandar um salve aí para a galera do Herói da Sinuca, se inscrever lá galera. Falou aí para o Espigão, salve Espigão. O Papagaio? O Papagaio. O Papagaio fala para o Gabriel que eu quero jogar aquele jogo de novo e mais caro. Está aí o Gavetinha mandando umas ameaças para o Gabriel que bateu nele lá no bar do Baiano. Eu mesmo saí lá nos braços, tanto apanhado, o Gabriel. E o Gavetinha também. Levamos uma surra junto lá, viu? Isso aí nós temos que concordar. O moleque tem 16 anos lá, mas perigosíssimo. Quantos anos tem o Gavetinha? 35, gente. Está com 35 anos o Gavetinha, mas com uma pele de 15. Ah, esse Gavetinha é uma figura. Fala Giovanni Souza, beleza? Eduardo Souza. Peça para o Gavetinha mandar um salve para o Eduardo de Teresina. Daqui a pouco eu falo com ele. Ele está aqui conversando com o rapaz ali. Caio Oliveira. Salve, Fabio Lapada. Meu chegado diz o Manuel Barbosa. E aqui o Mauá querendo fazer 3x0 no Louren. 3x0. 3x0, rapaziada. Para quem bate certo, se o Mauá bater essa série, o jogo já acaba. Isso, Fabio Lapada. Isso aí, o Fabio Lapada está divulgando aí o Instagram do Gavetinha. Gavetinha. Gavetinha oficial. Gavetinha que é parceiro nosso aí desde o começo, viu? É verdade que não paga um sanduba para ninguém, mas é gente boa para caramba. Só dá risada. Gavetinha que essa semana esteve lá na praia, né Gavetinha? Deu para fazer alguma coisa lá? Deu para dizer que chegou na praia também lá, não arrumou nem o do Siri. Acabou perdendo lá também. Gavetinha não vinha para Brasília, mas está aqui então? Não sei, cara. Você vai para Brasília ainda? Ele não vai não, ele vai estar indo para o Rio de Janeiro lá. Vai ter um torneio no Rio de Janeiro também lá. E ele vai estar presente lá, hein? Onde esse jogo, o Negão pergunta, o Ailton Belisario. A gente está em Diadema, São Paulo. Boa noite, rapaziada. Toda a galera está... O que que acontece? Esse jogo aqui, nós estamos treinando aqui. Amanhã, os meninos estão viajando todos para o Rio de Janeiro. Tanto o Lourinho, que nem o Baianinho. Então, por isso que nós não vamos amanhecer o dia aqui jogando, tá? Aí, esse jogo aqui, nós vamos só para os meninos dar uma treinada aí. Para nós se preparar para dia 12 do 12, lá em Itapipoca, lá. Uma brincadeira com o Marito. Estamos só soltando os nevos aqui. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado aí por todos vocês que estão aí nos acompanhando. E amanhã vai estar todo mundo no Rio de Janeiro, lá com o meu amigo Cabeludo. Um forte abraço aí para todos vocês, tá? Fica com Deus. Mandamos um salve aí para a galera do Bar do Eliseu, que está acompanhando aí. Tamo junto. Osmar de Mauá. Dá um abraço aí. Mandar um alô aqui para o ABC da Sinuca Brasil. Tamo junto e misturado. Segue aí no Instagram aí, galera. ABC da Sinuca. O Eduardo tomou nas... Enquanto o Baianinho foi no banheiro lá, o Eduardo que está jogando o jogo valendo lá com o Lourinho. Esse Eduardo é figuraça também, viu? Diz ele que é só a saída do Lourinho. Vamos ver se ele tem. Tem estratégia do jogo. Olha lá. É só uma graça mesmo. É só brincando. Acabou? Não, acabou não. Pelo menos três, né? Pelo menos três, né? Que isso, bocha? Será que ele está não, pô? O cara confia no jogo. Então, onde vai ser amanhã no Rio de Janeiro, Jajel? Peço para o Dudu falar onde vai ser aqui, tá bom? Cacho de pitomba, hein? Eu vou ver aqui direitinho. Daqui a pouco eu peço para o Dudu falar que onde vai ser esse torneio lá no Rio de Janeiro. Ou até para o Lourinho mesmo falar também. Pede para o Gavetinha mandar um salve aqui, Gilson. Guilherme Souza. Gilson pediu um abraço aí, Guilherme Souza. Salve aí para o... Gilson. Gilson e Guilherme Souza. Tamo junto. Tá famoso, né? Não é? Dá para você estar dizendo para mim mesmo aí, Jajelinho. Eu levanto mó moral para você, hein? Você já foi humilde ultimamente, aí só vem sem mais live aí, só com o Monstro. Valdir Castro versus Gavetinha. Aí sim, vai ser jogão, hein? Alcides Arquiteto. Gavetinha dá um cheiro na cintura da Morena. Gavetinha não pode não, gente. Gavetinha é de boa. Boa noite, Francisco Costa, aquele abraço. Manda um alô para Juazeiro do Norte, Ceará, terra do Padre Cícero. Nata Andrade se encontra lá assistindo a gente. Tinha Gua, no Ceará, tá Wesley. Também sonizado com nós lá. O Manuel, pessoal, para quem tem dúvida de como melhorar a imagem, basta clicar nos três pontinhos e aumentar a resolução da imagem, tá bom? É, lembrando para vocês aí que o jogo de Itapipoca lá do Mairto versus o Baianinho será exclusivo no site Tacada Certa. Você vai ter que entrar lá e adquirir o seu ingresso para este jogo no site tacadacerta.com.br Pelo valor de R$ 14,99. Gil Santos, aquele abraço, meu brother. O Baianinho vai perder as apostas lá e vai ganhar o dinheiro dos inscritos fora do patrocínio. Eu não sei, esse jogo aí o Baianinho tá treinando muito, né? Tem uma, inclusive tem essa mesinha que não tinha aqui. Essa mesinha veio aqui só para ele treinar. O patrão mandou adicionar essa mesa aqui para ele fazer o treino desse jogo aí para chegar lá voando, para chegar forte. E agora ele vai estar indo para o Rio de Janeiro também, onde joga a mesma modalidade. Chegando lá para desenrolar o jogo. E chegar no dia 12 virado no 70, virado no Jiraya. Isso, Paulo Vitor, exatamente. Eu sou um pouquinho mais alto que o gavetinha mesmo, viu gente? Jesus! Eu não faço. Um pastel, é o que pedido? O que é? É só chegar lá no pastel. Pega dois lá, antes que os caras comam tudo, pode passar aqui. Não, tá pronto lá, é só pegar. Ah, é? Não, o que eles lá é pra comer, pô. Ah, o pastor vai ser pra ter cinco o bagulho. É, é pra comer. Nossa senhora, e agora? Que vai fazer o Mauá, vai jogar essa bola. Vai matar no meio, vai fazer o quê? Manda um salve pra Ailton Silva de Tarueira, Piauí, aquele abraço, meu brother. Mas sai quando vai ser o jogo no Rio de Janeiro, por favor, daqui a pouco eu peço. Você sabe qual local vai ser o jogo lá no Rio? Qual cidade que vai ser no Rio? Vai ser em Praia do Rio. Vamo aí, com um pastel aí, você não pega um. Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu não salvei, não é? Salvei, galera. Aquele abraço, meninos. Masitec. Tá ao vivo aí. O pretão tá ao vivo. Instagram? É, tá lá. Ele vai dar um prego no Mauá ali, com certeza absoluta. Vai só encostar o bolão ali, dar um tapinha, deixar o bolão escondido pro Baianinho não enxergar a bola vermelha. E agora, seu Mauá. Tá um frio danado aqui, meu Deus do céu. Tô aqui com uma blusa, vim só com uma blusinha fina. Tô batendo o queixo aqui até agora. Ó o pastel aí, né, velho? Tinha que se esbraça. Arrancha aí, gavetinho. Manda pra nós dois aí. Eu não posso comer muito, não, porque eu tô emagrecendo. Lourinho bate a segunda mão. 3x2. Pra quem não tá sabendo ainda, dia 12 de dezembro agora vai ter um jogo entre Maíto de Itapipoca versus Baianinho de Mauá. A modalidade será essa mesma, modalidade carioquinha 4x4. O jogo vai passar única e exclusivamente na TV Tacada Certa, lá no... Lá no Ceará. Então, se você quiser assistir aqui em São Paulo, em qualquer local fora do Ceará, você obrigatoriamente tem que estar adquirindo o seu pacote lá na TV Tacada Certa, beleza? Agora eu vou comer um pastelzinho aqui oferecido pela MC Shell. Então, vamos lá. Se alguém quiser dar uma partidinha pra mim aí, se for bom, é o mesmo jargão. E eu não mato uma bola, né? As brancas você pega lá. Não, as brancas não dá, né, patrão? É melhor aí, matar duas, duas em continuação. Não jogo não, pô. Sou corajoso. Doce, doce, doce. Oce, doce. 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 Eu quase não consigo descer esse pastel, mas consegui devorar o bicho Calma gente, que eu já pergunto aqui para o Eduardo onde vai ser o jogo lá, tá bom? Então tenha paciência que daqui a pouquinho a gente já falar para você onde vai ser aqui 3x2 para quem bate 7 Essa partida está meio esquisita para Mauá Essa para o baianinho escapar do lourinho está meio difícil Vê se ela acerta essa bola no meio e faz 3x3 empatando o jogo Nossa senhora, lamenta-se o lourinho Bola boa de finalizar a bagaça, ele não consegue acertar Com isso dando a chance do baianinho tirar aquela bola que está armada dele ali E voltando para o jogo Olha lá Além de rolar uma dele, colou mais uma dele e não deixou saída para o loirinho Vai ter que usar a tabela E não pode pegar ruim, senão já viu, complica né Aqui o jogo, o lourinho vai pôr um efeito para tentar sair de tabela Saiu muito bem no jogo Baianinho que máscara um chiclete bleblets Ninguém te ouviu, o microfone está aqui Olha o microfone ainda está Fala Thaíri, meu parceiro Thaíri e o Cristiano, é que nem o Eduardo aqui, assistindo o jogo aqui O Brasil inteiro está te assistindo, moleque, eu falando seu nome E aí Cristiano, calma aí, eu vou chamar o Cristiano para dar o salve E aí Cristiano, qual é o seu tio? Cadê o Cristiano? Ah, fala esquisito E aí Thaíri, meu parceiro, estamos aqui, traz dinheiro para nós aí, porque está acabando aqui O Baianinho está comendo um cara aqui 3x2 o jogo O lourinho teve a chance de finalizar a partida, acabou não tendo sucesso E deixa o jogo para o Baianinho Nesse Baianinho, Deus me livre O cidadão perigoso esse rapaz 1,65m de homem, mas perigosíssimo Nesse negócio que é jogar sinuca Mascando um chiclete bleblets Dia 19 e 20, torneio da modalidade 4x4 E morreu na cidade de Tangará, Rio Grande do Norte Alerta o nosso amigo Tony Jarlison Aí sim, hein? Mais um grande evento A sinuquinha pipocada em todo lugar aí O jogo comendo solto O lourinho tenta finalizar, se não finalizar, tira uma bola da boca do Baianinho Não deu certo Aí acho que provavelmente ele vai sofrer mais uma derrota Baianinho fazendo 4x2 Colocação de bola não ficou lá Aquele espetáculo Vamos ver se o Mauá consegue matar essa bola Ele está calculando ali Porque esse bolão vem muito aqui para cima O bolão é pequeno, o bolão é leve Pode ficar espetado aqui Não conseguir matar a outra que está armada lá na frente Nossa Senhora Esse Mauá, Deus me leve O lourinho vai considerar a partida O Baianinho faz 4x2 O lourinho errou uma bola boa lá Não conseguiu tirar a bola do Mauá E com isso O jogo O Baianinho agora é agraciado ali Com um pastelzinho de Carne de flango Vamos virar a câmera lá Enquanto o homem vai atrás De um pastelzinho Gavetinha por ali Vendo se Sobe algum Um petisco daquele Está lá o Mauá Devorando um pastelzinho Enquanto vocês veem o lourinho Batendo bola Para não perder o aquecimento O tratamento aqui é VIP Viu gente Hoje o personal Assistante Força Sinuca Não está a trabalhar Já que o Baianinho Hoje está De boa Inclusive ele veio aqui Não falou muita coisa E não sei onde ele se encontra Volta Mauá Está mastigando o pastel Na boca ali O Baianinho está mastigando o pastel Ai ai Viu ai o homem Comendo um pastelzinho De Flango Só tem de flango Moço 4 a 2 meninos O jogo Está pegado Mas o Baianinho Está se sobressaindo Sobre o Lourinho De Fortaleza Com um excelente desempenho Faz 1 a 0 de 0 E agora 4 a 2 Mas o Lourinho realmente ainda Não trouxe muito perigo Para o Mauá Aqui nessa série Mauá se bater Essa daqui já vai levar Os 5 mil reais Cacifado do homem Manda um alô Aqui pro Caléo Aquele abraço Caléo Paulo Ferreira O jogo de amanhã É no Rio de Janeiro Gente Eu não sei o local Pastel de tataruga Diz o Jean Onde vai ser o jogo No Rio de Janeiro Por favor Calma Sérgio Cavazá Que eu já pergunto Deixa só o Dudu Vim aqui próximo a mim Que eu já vou pegar Essa informação Tá bom Qual o nome do chiclete Que o Brasil Tá masturando É o chiclete Blublets Oxal Você já mastigou Chiclete Blublets Conheço Eu não conheço Chiclete ainda não Ah É o chiclete de bola Blublets Boa noite Quem é o youtuber De frente Aqui tô com o MC Shell É o rapaz Que fez aquela música Do Baianinho e do Mauá Que todos os grupos De WhatsApp Reproduziu E lá do outro lado Tá o pessoal Do Eliano Sobral Alô toda a rapaziada Da Sinuquinha aí Primeiramente Boa noite Deus abençoe Todos vocês Tamo aqui assistindo Esse jogaço aí Um privilégio pra gente E tamo junto aí Um abraço Pro meu amigo Mazitec aí É nóis MC Shell aí Que vai mandar um e-mail Pra Condizila Pra ver se produz O clipe aí Do Baianinho Só dar um salvo aí No rapaz lá E trazer ele pra Sinuquinha Também Não é nóis O jogo no Rio de Janeiro Em Del Castilho Então eu não sei dizer Eu vou perguntar Deixa só o Dudu vir aqui Quando ele vier dar um salvo Eu pergunto pra ele Onde que vai ser o jogo E com isso aí Eu falo pra vocês certinho Dudu Onde vai ser o jogo No Rio de Janeiro Aonde que vai ser Não 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 mas aqui Baianinho Vem cá Baianinho Fala aqui Que o pessoal Tá perguntando Que veio É o torneio do Rio de Janeiro Que manda subir pra cá Tá bom Então o jogo vai ser Em Del Castilho Viu gente Então quem tiver aí Pro Rio de Janeiro Lá em Del Castilho Vai lá no torneio lá E o jogo vai ser rasgado Olha lá Baianinho Lourinho de Fortaleza Por lá E se eles me arrumam Uma carona Acho que até eu Vou lá É verdade Aquele chute Do Vitinho Ontem Foi coisa de louco Que pênalti Foi aquele Acho que ele Vitinho é São Paulino Desde criança Baianinho Vai dar um efeito Ali pra tá Matar a bola No meio Nossa E já tirando A bola amarela Quase dá certo Mas é que Que isso Caio Tá doido Então Lucas É Del Castilho O Lourinho não falou Realmente Qual que vai ser O local Exato lá Só se eu perguntar Pra menina lá Acho que ela deve saber Mais do que o Lourinho Daqui a pouco eu peço Pro Gavetinha Perguntar ali Direitinho Pra menina Gavetinha Me traz a informação Quentíssima aqui Beleza O Sato O Sato Loco Doido A moça de frente Lá Esposa do Lourinho Esse que tá jogando Com baia Nenhum Camisa da Papaguara Eu tô com a minha Camisa da Papaguara Mas tá tão frio Aqui Onde a gente tá Que não tem condição Nenhuma De De zibila Viu Ed Se estiver assistindo Aí Não é por maldade Não É que realmente Tá um frio Lascado Aqui E o negão Aqui Não tem couro De jacaré Então Inclusive Acho que vou tomar É uma Já já Pra esquentar A alma Que tá frio Pra caramba Luiz Agostinho Salve Boa noite Pra Santo Antônio De Platina Tem muito fã Do bruxo Aqui Imagino Obrigado Aí rapaziada Todo mundo Conosco Aí Manda um salve Pro MC Shell Aí MC Shell Agora foi Não sei pra onde Ali Gente boa Tá lá do outro lado Vendo o jogo Do Moranguinho E do Clecinho O Clecinho Tá jogando Do outro lado Ali Aí o Lourinho Vai bater Uma mão Aqui O Baianinho Vai considerar A bagaça 4x3 Lourinho Lourinho de Fortaleza Versus Baianinho De Mauá Aproveitar esse Momento Que vai recomeçar Uma nova partida E vamos mandar E vamos mandar um abraço Para nossos patrocinadores Informática Papaguara 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 Também tem lá Caso você queira adquirir E não esteja encontrando Na sua cidade Procura o Bebezão Moleque Tem tudo lá Beleza Põe chips Batata da onda Tem tudo Gente Tem tudo lá Homem tem tudo Para seu Estabelecimento Beleza A Bilha Líder Que chegou com a gente Ontem E já está Fortalecendo Bilha Líder Nosso amigo Batista E aqui o Mauá Fazendo um belo Jogo de Sinuca Com o Lourinho de Fortaleza Lourinho Fortíssimo Fortíssimo Nesse jogo 4x4 Lourinho Que assim que acabou A pandemia Juntou suas Mala E veio para São Paulo Rasgar os jogos Aqui Está aqui Já faz algum tempo Vai daqui Para o Rio de Janeiro Amanhã Rasgar os jogos Por lá Também Beleza Aqui o Baianinho Tentando escapar Do Lourinho Não querendo ceder O empate Nessa série Para não Levar para a nega Então a bola Só colada ali Dá um tapinha Pode tentar mexer Nela Vamos ver se ele vai Não foi Acabou se defendendo A bola que estava Boa para ele matar Descolando Não ficou tão legal Aí ele vai ter que jogar Lá embaixo De tabela Para tentar preparar Aquela bola lá Esse jogo permite Muito uso da tabela Como Os pregos São diferentes Do paroímpa Do bola 8 Então ali O cara escolhe A bola que quer Então você Não tem a bola menor Então no caso Aí fica mais fácil De você cegar A bola Em algumas oportunidades Em outras não 4x3 Mauá Ele está calculando Ali que bola Ele vai tirar Escolheu A que estava Colada na tabela Vai fazer o que Seu Mauá Vai jogar a bola Na tabela Para tentar tirar A bola que está Lá embaixo Na boca É isso? Não Jogou lá Obrigando o Lurinha A matar aquela bola Lá embaixo E rolando a outra Para a boca Já que não passa Direto lá Mauá Que tem o apoio Aí da Delco Bilhar E Pimbolim Da Dos biscoitos Papaguara Do Crispim Tem mais outro Normalmente Que eu não consegui ver Aqui Que jogada Do Lurinha Rapaz Quase consegue Descolar Agora dá para ver A Esporte da Sorte Também patrocina O Mauá Ataco 7 Lembrando A vocês Que os jogos Do dia Dia 12 Do 12 Só na TV Está cada Mestre Então não perca Tempo Vai lá Adquirir o seu Ingresso Para estar assistindo O jogo De Mairto Versus Baianinho O jogo Onde vale 100 mil Reais Eu digo Que vai para Bem mais Esse jogão De sinuca Tá bom Esse baianinho Consegue matar Essa bola Aqui E Time Conseguiu colar A bola Do Lurinha Ainda Esse baianinho O homem Não é de Brinks 4 a 3 Jogo Pegadíssimo Rafael Castro Silourinha Apanhado Mal Imagina O Mairto Diz O Rafael Castro No nosso Superchat Jogão Rapaz Vai ser um jogão Lascado Lá no Ceará Será que o baianinho Consegue matar Essa bola Meu Deus do céu Que que é isso Esse cidadão Tem uma calculadora Na cabeça Não é possível Não O frio Aliás O sangue frio Que tem o baianinho Eu não vejo Em outro jogador Não Ele é frio Demais Apesar que o Lurinha Também é muito frio Muito calculista Mas o Mauá A precisão dele É algo impressionante Aqui pra quem bate 7 O baianinho Tá com 5 O Lurinha Tá com 3 Mãos Gomes FF Manda um Superchat Muito obrigado Aí Pelo seu Superchat Gomes FF Valeu Muito obrigado Rapaz O sangue frio Desse homem É algo Que Eu nunca vi Igual Coragem Das bolas Que ele vai Aqui Pouco jogador Teria de ir Aqui pra quem bate 7 Se o Mauá Ganhar Mais duas Partidinhas Já elimina O Lurinho Nessa série E aí Pode ser que eles Armem outra série E eu tosse Que arma Apesar que a gente Tá com 2 horas E 14 minutos De live Direta Então quem for Assistir esse jogão Depois aí Vai acompanhar Tudo na sequência Tá valendo dinheiro Sim gente O dinheiro tá em cima Da mesa Aqui Eu vou virar Pra vocês Aqui Que eles não deixaram Na mesa Pra não atrapalhar O jogador Do lado do Dudu Ali ó Tem um álcool em gel E tem um tufo de dinheiro Não sei se vocês estão vendo Aqui é um frio danado Que Deus me livre Não sei se vocês estão vendo Agora melhorou Eu lembrei que eu tinha Outra blusa Ali da Papagora Que acabei colocando Por cima dessa Outra que eu tinha Aqui E deu uma esquentada Boa agora Frio lascado Meu Deus do céu São Paulo Aqui tá parecendo O Polo Norte Ailton Belisario Manda um alô Aí pro Ailton De Itajaí Santa Catarina Tá mandado Aquele abraço Meu jovem Obrigado aí Pelo superchat De alguma forma Ajudando o canal Muito obrigado Balão O suspeito O Baianinho Tem um compasso Na cabeça É impressionante Rapaz A mira desse cidadão Embora decisiva Nunca vi O sangue frio Do Baianinho É algo De ser estudado Baianinho Reconhece A tacada Do Lourinho Lourinho faz Quatro Baianinho Tem cinco 5 a 4 O Baianinho Ainda vence O Lourinho Pra quem bate Sete O Baianinho É torcedor Do São Paulo Não sei Que time O Baianinho Torce Mas se for De São Paulo Será bem vindo Apesar De eu não ser São Paulino O Leno Rei da Verdura Por aqui Também Conosco De Timbaúba Tá aqui Curtindo o jogo Jogar ao vivo Aqui no nosso canal Obrigado Meu jovem Manda um abraço Pro Pedro E pro Gladson De Varginha Muito obrigado É nóis Pedrão Aquele abraço Palmeiras Cara de gato Que esse cara De gato Que Que Cinco A três A quatro Aliás Cinco A quatro Então rapaziada O jogo Não era Dezesseis mil Foi cinco e cinco Foi armado Aqui na hora Dez mil Vale o jogo Pra quem bate Pra quem bate Pra quem bate Dois séries seguidas Que o Baianinho Vai no banheiro O Eduardo Vem e E ajuda O Lourinho A ficar aquecido No jogo Isso aí Faustão Obrigado Obrigado por estar Conosco Na Na transmissão Muito obrigado Del Castilho Que número Então não sei Gente Aqui Esse Esse torneio Daqui a pouco Eu pergunto com calma Pro Lourinho Que ele veio aqui E falou rápido Só porque o Eduardo Pediu pra ele Pra ele explicar o jogo E ele acabou falando Do torneio O Eduardo Matou as bolas Olha o gavetinho O Eduardo querendo Voltou o Mauá Agora volta o jogo De novo De novo Isso aqui é só Aquecimento O patrão Sempre deixa O 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 faz o atendimento para ele viu o pessoal não esquece de comprar um álcool top você é faz bem para a saúde viu as mãos primeira qualidade aí do amigo nosso que mandou para nós aqui hoje o William o William que mandou esses álcool aqui para o Eduardo tá oferecendo aqui o álcool da Vision álcool em gel de alta qualidade aqui o Eduardo tá oferecendo aqui para todo mundo que tá no salão limpar as mãos não fala nada só que eu faço aí só vai galera que tá assistindo o canal da Mazetec vamos se inscrever no canal e deixar seu like tamo junto e misturado você que tá virando rei da dancinha né gavetinha tá tomando a às vezes o pica-pau agora né todo vídeo agora dançando bicho o loirinho querendo passar a frente do jogo minha Nossa Senhora essa bola da branca ele já perde e o ganhador que ganhar o desafio aí já tá convidado a valer 500 na dança viu a gavetinha que tá tentando aí ver se vai para a dança do Faustão né lá em União da Vitória no Paraná esse baianino consegue tirar essa bola que tá tava colado deixou o jogo todo aberto 5 a 4 crianças para quem faz 7 baianino de Mauá versus Lourinho de Fortaleza lembrando a vocês que dia 12 dia 12 não perca lá na TV tacada certa.com.br jogo de Mairto de Itapipoca versus Baianino de Mauá vá lá adquira o teu ingresso por 14 e alguns quebradinhos lá é o preço de uma cerveja litrão que o jogo é para quem bate 7 voltou 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 gente depois não a o 3G ter dado uma uma beliscada aqui agora voltou de novo tá bom eu tô no 4G aqui em cima né então a vez a operadora aqui fica com alguma frescura acho que voltou agora de boa aqui deixa eu ver não tem como aqui não foi culpa minha viu a queda que não foi a culpa da da operadora de telefonia aqui internet a gente tem sobrando para manter a live com qualidade até tarde mas aqui foi a alguma coisa na operadora mesmo de telefonia que não conseguiu manter a estabilidade tínhamos bastante gente aqui na live aqui espero que volte todo mundo agora após essa breve quedinha aqui na nossa live internet sobrando a gente tem viu rapaziada internet sobrando então já verifiquei aqui não é culpa do negão que tá fazendo a transmissão foi culpa da internet mesmo aqui tá bom mostra o gavetinha gavetinha tá lá do outro lado agarrado com pastel maior de que ele pastel gigante ali tá comendo gavetinha tá longe daqui demais acho que eu vou lá buscar um desses pastéis viu peraí e aí 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 Obrigado. 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 Seis a quatro, gente. Maio Newton trecou uma parada espetacular agora. Tem que dar um órgão. Obrigado. 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 Bom, rapaziada, a primeira série acabou. Vamos ver se eles vão jogar novamente. Vamos ver se vai ter mais uma partida aqui. Eu vou derrubar essa live, tá bom? E já volto com uma outra live. Se eles for jogar novamente. Beleza? Então, boa noite a todo mundo que tá aí. Vou realmente derrubar que a gente tá há bastante tempo com essa live aqui aberta. 2 horas e 31 minutos. Vamos ver se vai ter outro jogo. A gente já volta. Beleza? Então, aquele abraço aí. Muito obrigado a todo mundo. Não se esqueça de deixar sua inscrição. E vamos ver se vai ter mais um jogo. Já voltamos. Tchau.